oi oi pessoal tudo bem bom dia eu sou o claus e eu sou a luciana você está no canal buchudos galera pra quem não conhece vai conhecer a partir de agora não se esquece aí de se inscrever no nosso instagram é que é buchudos sp em pessoal buchudos sp nosso instagram oficial já dá um like aí no nosso vídeo que o vídeo de hoje é especial hoje estamos aqui no parque do carmo né vamos visitar as cerejeiras é uma festa que bem tradicional japonesa vamos ver o que tem quais são os atrativos todo mundo que vem diz que é lindo e nós não podíamos perder essa chance hoje é o último dia da festa né mas a cerejeira sair o ano inteiro em pessoal vem conhecer vamos lá então vamos ver o que que tá como é que é essa festa oi pessoal a gente deu um rolê ali na cerejeira mas tá impossível né de tanta gente a gente não conseguiu gravar absolutamente nada que o pessoal tava parece que se está piando né Lucena é preocupar o espaço a gente não conseguiu tirar nenhuma foto na cerveja porque tá muito cheio assim é um lugar muito bonito vale a pena tem bastante barraquinha de comida típica oferecem assim uma diversidade bem grande fila também tá bem grande né porém a fila bem grande também assim uma hora uma hora e meia de espera a gente até desistiu de comer vamos comer em casa mesmo pobre né e a maioria só aceita dinheiro então eu tenho um sério problema eu tenho um sério problema né Lucena o Klaus não anda com dinheiro nunca mas assim é um passeio bem legal nosso conselho é a pessoa que vier para cá vem com toalha para fazer piquenique mesmo mas a gente procura essa área aqui um pouco mais afastada né mais tranquila mais tranquila a gente poder gravar o vídeo e aqui atrás aqui ó vai ser o futuro mais um aqui é o berçalho é o berçalho da cerejeiras né essas pequenas mudas aí para trás são cerejeiras e minha filhinha provavelmente crescer e fazer uma continuidade ao bosque é muito bonito né Lucena é mas é muito bonito a florzinha é incrível muito bonitinha eu fiz algumas imagens aí né já deve ter passado não sei como é que eu vou editar essa parada aí mas vai vai aparecer mas é mais legal mesmo que no ao vivo né pessoalmente e aí nós vamos agora para o nosso momento recados beijinhos são algumas pessoas que nós lembramos anotei aqui no papel se a gente esquecer de alguma põe aí no comentário que no próximo vídeo a gente que comenta a gente fala de vocês então nosso primeiro beijo vai para o diego ex-aluno para o héctor e também é para o fernando fernandes e leon já esse aí eu conheço é a luísa também conheço guerreira os meus alunos do martinez que eu tô morrendo de saudade de todos vocês vocês são pra sempre aqui no meu coração até eu tô com saudade da galera eu sinto mó falta um beijo especial para os meus alunos novos também aí do quinto ano um beijo especial para juliana joana cotrin que sempre comenta nossos vídeos o alexandre do estacionamento lá da rua do colégio solução o buraco o luís meu amigo inácio buraco o buraco é um amigo meu que eu fico imaginando ele vendo os vídeos e rachando o bico o luís que se inscreveu no canal agora que viu os vídeos escorrendo da minha cara nos meus tombos eu quero mandar um abraço para o andrew meu amigo da gol quero mandar um abraço também para priscila a gente não pode deixar de falar da vitória moreira não é o canal aí ó vitória moreira é é mandar um abração abração aí para da priscila e para vitória moreira arrasando é é isso aí eu vou mandar um abraço aí para o meu amigo aí é o danilo danilo segurança lá do aeroporto lá também não perde um vídeo em luciana pois é tem a camila nossa nutre que tá sempre a verdade atenta no nosso canal o bicudo a é o bicudinho as meninas as gêmeas aí conversei com ele agora ele é novo inscrito no nosso canal e um especial para os nossos amigos que fizeram a nossa receita para quem não viu o nosso vídeo vai ter um quadradinho aqui ó tá dificultando aí vai ser o pão de queijo gigante então abraço especial para denise para o iliane para o edson nosso vizinho eles três fizeram pão de queijo filmaram e mandaram pra gente para a gente ter certeza que eles gostariam eles gostaram mesmo e um beijo especial para o seu amigo amigo a esse é grande né um grande abraço é para o meu amigo dexter dexter gol um grande abraço para você só risada com esse cara aí viu eu ainda não conheço pessoalmente mas conhece sim já viu é bem não sei já vi não conversei contato isso aí um grande abraço para o meu amigo dexter gol só risada a gente vai dar mais um rolê ou está finalizando o vídeo vamos finalizar e a gente filma se a gente tiver mais alguma coisa beleza então então cara cara é osso né então galera um grande beijo um beijo um queijo e uma rapadura para você é um grande abraço para vocês até a próxima para o próximo vídeo próximo aventura Moisés e o seu cajado ó você tira tem, tem tem, ui cuidado com as abelhas tem sim tem um cheirinho gostoso um cheirinho doce cheiro de cereja né nossa uma delicia